Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você a melhor forma de criar formulários de contato grátis com o Elementor. Mas antes, já dê seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é acessar o painel administrativo do WordPress. Então já estou aqui. E para esse vídeo eu já deixei configurado o WPForms. Caso você ainda não tenha instalado, basta instalar o plugin. E aqui então eu vou na opção no lado da esquerda, no menu lateral, em WPForms. E aqui no WPForms vai ter todos os formulários que você tem criados no seu WordPress. Você vai no formulário que você quer criar a página de contato. Eu vou utilizar aqui, por exemplo, o formulário de contato. E vamos no lado da direita do formulário em questão, vai ter a opção de shortcode. E você pode copiar o shortcode que está sendo exibido aqui. Então eu vou dar um CTRL C para copiar. Após copiado, podemos vir no lado da esquerda, novamente no menu, e vir na opção de páginas. Aqui em páginas, vai abrir todas as páginas que você tem criado dentro do seu site. E nós podemos vir acima e clicar no botão adicionar nova página. Então será aberto a página de criação. Então, a primeira coisa que ele vai pedir é para adicionar um título. E aqui você pode colocar o nome que desejar. Eu vou colocar o nome como entre em contato, mas aqui você pode colocar como página de contato. Pode colocar o nome que desejar, eu vou colocar como entre em contato. Após selecionado o nome, basta vir acima em editar com o elemento. Vou clicar. E agora será aberto a página de edição do elemento. E é aqui onde eu vou criar a minha página de contato. Nesse caso, a página que eu vou criar vai ser algo bem simples, apenas informativo, com o formulário dentro. Então, o que eu irei fazer? É primeiramente aqui onde está no meio da página, com o símbolo de mais, eu vou clicar. E vai pedir para a gente escolher uma estrutura. Eu vou escolher a estrutura dividida em duas partes, ao meio, vou clicar. E aqui, então, vai dividir a minha página em duas. O lado da esquerda eu vou colocar informações e o lado da direita eu vou colocar o formulário. Eu vou começar com o lado da esquerda. Eu vou simplesmente, aqui nos widgets, nas opções, adicionar um título. E nesse texto, eu vou colocar como título de nossos contatos. E aqui em nossos contatos, você pode ver que ele está com um texto bem grande. E aqui no lado da esquerda, eu vou alterar o tamanho para um tamanho grande. Porém, aqui ele já fica muito menor do que ele estava antes. Em seguida, eu vou adicionar um texto. E aqui nesse texto, eu vou informar, então, os contatos que nós temos. Eu já deixei um textinho pronto, eu vou substituir o texto padrão. E vou colocar aqui como, por exemplo, o e-mail, o telefone, o endereço e o horário de atendimento. E aqui eu posso colocar também, selecionando as opções negrito. Tudo isso é função padrão do Elementor. E aqui, colocando negrito, então, vai ficar essas informações. Agora, no lado da direita, eu vou adicionar o formulário de contato. Para isso, existem duas opções. A primeira é através do shortcode. E aqui o shortcode foi o que a gente copiou lá da página do WPerforms anteriormente. Então, basta você inserir o shortcode aqui e no campo shortcode dar um CTRL V, ele vai colar o formulário. Porém, como a gente está utilizando o WPerforms, você também tem o widget da WPerforms. Então, basta clicar e arrastar. E aqui ele vai pedir para você selecionar o formulário. Então, você pode selecionar o formulário desejado. Ambos funcionam corretamente. Ficando, então, ao seu critério, o que você desejar utilizar. Fora isso, o que eu irei fazer é adicionar mais um título em cima do meu formulário. E aqui eu vou colocar como envi sua mensagem. E eu vou alterar o tamanho de padrão para grande também, para ficar do mesmo tamanho. Com isso, então, aqui eu tenho opção de contato. Para a pessoa poder entrar indiretamente em contato comigo. Então, tem contato, o e-mail e o telefone. Também, se ela desejar, ela pode enviar uma mensagem pelo formulário. São essas duas configurações principais. O que eu vou fazer de adicionar? Apenas para melhorar, eu vou colocar um espaçamento em cima da página. Para colocar o espaçamento, eu vou vir acima, onde tem os três ícones. Vou adicionar uma nova estrutura. Vou clicar em mais e colocar uma estrutura única. E aqui nessa estrutura, eu vou colocar o bloco de espaçamento. Então, aqui ele faz a função de espaçar. Então, dá um espaço. Ele vem como 50 pixels. Se eu quiser, eu posso aumentar. Então, eu vou deixar 90 pixels de espaçamento. E agora, abaixo, depois dos nossos contatos, eu vou clicar em adicionar uma nova estrutura também. E aqui, a gente, por exemplo, pode colocar o Google Maps. Então, eu vou colocar o Google Maps. E você consegue colocar o seu endereço. Então, aqui eu adicionei o Google Maps. Se eu vir na opção de editar o Google Maps, ele pede o local. E a gente pode dar um Ctrl V e colar o local. E ainda conseguimos ajustar o zoom do nosso local. E como ele vai ser exibido no mapa. Por fim, eu vou adicionar mais um espaçamento inferior. Porém, dessa vez, vou colocar apenas como 80 pixels. E com isso, então, já completo a minha página de contato. É uma página bem simples. Espaçamento superior. Uma estrutura separada em dois com os contatos. E o formulário de contato. Um mapinha informando onde a minha empresa está. E, por fim, mais um espaçamento. Feito isso, agora basta a gente publicar essa página para que ela fique no ar. Então, para publicar, nós iremos no lado esquerdo inferior. E clicar no botão publicar. Vamos clicar. E prontinho. Agora, já foi publicado. Eu posso clicar no botão dar uma olhada. E ele vai abrir essa página. Então, agora a página entre em contato. Está criada. Eu posso adicionar aqui no meu menu tranquilamente. E agora, já funciona, então, o formulário. E eu posso clicar em enviar. A pessoa vai enviar uma mensagem para o meu e-mail. Ela pode entrar em contato diretamente. E também pode ver onde fica a nossa localidade. Com isso, então, você já conseguiu criar uma página de contato corretamente aqui no Elementor. Então, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo. E se inscreve no canal para te apoiar nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau! E tchau!